Fala galera, você tá na fábrica do som? A gente veio aqui com uma super novidade Bebezinho que saiu aqui do forno Recentemente Que a gente fez especialmente pra você Pra sua família, pra você que curte O som de carro Gosta, apaixonado por som de carro É um CD de teste Com tanto músicas populares Tá, até Tem umas músicas que a qualidade de áudio não tá Tão daquilo lá, mas é popular Pra você testar no carro Também músicas com qualidade Qualidade profissional, qualidade de áudio Bem definidas pra você testar o som Do seu carro O DVDzinho tá bonitinho Aqui dentro Tá bem legal, foi uma parceria que a gente fez Com a Helm Uma empresa do mercado que tá vindo Com uns alto-falantes super Tops aí pra o seu carro, pra qualquer tipo De carro, a Cláudia tem Uma Mercedes, tem um Um áudio, som é top Gente, não é top Você vai ver o que que é top Colocando um falante decente Colocando uma caixinha decente Não vou explicar direito aqui Hoje a gente veio falar só Do DVD que a gente fez especialmente Pra vocês, vou mostrar como é que ele é Como ele é gravado Tá, e é pra você Só quem faz isso é a fábrica do som Então quem comprar o alto-falante Vai ganhar o DVDzinho na faixa Eu sou o Claudio, você tá lá Fábrica do som Galera, esse é o nosso DVD Ele tem esses dois botões aqui, ó Star stop, igual de carro O primeiro é o portfólio Quando você clicar nele Ele aparece aqui no fundo da loja E uma faixa de áudio com efeitos de tiro Efeitos diversos aqui Tá, vamos voltar lá pro menu Eu abri aqui no computador Mas você vai tocar no carro, tá Só pra vocês terem uma ideia Pra mostrar pra vocês Como que a gente fez esse DVD A parte de clipes Nesse outro Star stop Aqui tem vários tipos de clipes Com qualidades melhores Qualidades um pouco inferiores do áudio Eles são clipes antigos também A gente tentou reunir rock, pop Romântico, animado Tentou fazer uma seleção de clipes Mais modernos, né Fazer uma mistureba aqui, né Justamente pra você que tem família também Às vezes o filho quer escutar uma música É... Pessoal mais novo Ou às vezes um rockão mais antigo Então a gente fez justamente esse DVDzinho aqui Pra atender todos os gostos Você pode apertar o play aqui embaixo Ou ir de clipe em clipe Escolhendo qual que você quer aqui Clique aqui Testes e efeitos, vamos lá Na hora que você clica Vem essa outra tela Que aqui tem som de qualidade Que é aquela Mesma... Mesmo clipe que eu mostrei no começo Também tem os efeitos de tiro Tudo Tem umas... Simulações de 5.1 É... Pessoal, se o seu DVD não for 5.1 Que a maioria dos DVDs não são É... Não vai mostrar o efeito Que... Foi gravado, tá Mas assim mesmo Dá um efeito super legal Tem essa parte aqui, ó Desse carro aqui Que é da Fórmula 1 Na hora que o carro Comece a andar Parece que você tá na pista mesmo Que ele vai de um lado pro outro Por conta de um som Dos efeitos bem legais mesmo Aqui tá os testes sonoros Frequências de 1 kHz a 50 Hz Frequência de 60 Hz a 100 Hz Tá? Testes sonoros Vamos clicar lá Ele vai pra uma tela Aqui, ó Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Testes aqui Tá, pessoal? Essa parte aqui é pra parte mais profissional Pra quem manja mais de som Pra quem... Não manja também Vai começar a aprender A entender O que que o seu... É... A usar esses testes Pra ver como que tá o seu som Tá? Vou entrar aqui Esse primeiro aqui é a introdução Tá vendo aqui, ó Escrevi Pra que que serve cada teste, tá? Então aqui, ó Introdução de teste Faixa de teste De frequência Palco sonoro SPL Ruído e equalização Então daqui é uma introduçãozinha Esse daqui também é uma Segunda introdução Com... Com outros tipos de som Nesse terceiro aqui É bem legal A posição das vozes Test soundstage Ele vai testar O lado esquerdo O palco sonoro Seu Então onde que as vozes vão estar Tá? Qual a posição das vozes Isso aqui Quem... Usa muito mesmo É quem manja de Fazer som no carro Tá? Quem... Quem gosta Quem sabe o posicionamento direito Das vozes Mas pra você que é leigo Ele é legal Porque ele também pode Direcionar Assim Você começar a entender Onde estão as vozes Do lado esquerdo Do lado direito Se está em cima Se está embaixo Tá? Deixa eu dar um pra frente aqui Esse outro aqui Verificação de canais Esquerda e direita Esse daqui é bem legal Pra qualquer um Então assim Saber se está Ligado certo o som Se está do lado esquerdo Se está do lado direito Se você consegue escutar O som na frente Os dois juntos Então esse daqui Pra todo mundo é importante Esse outro É o Pink Noise Ruído rosa Esse daqui Qual que é? Utilizado para teste Com osciloscópio Ou RTA Tá? Então esse teste É só pra quem tem Esse aparelho Então A pessoa que é leiga Não vai entender nada Mas pra você Que está começando A colocar um som No carro Uma coisa legal Você vai saber Que esse daqui Ruído rosa É justamente Pra testar O som do seu carro Com um aparelhinho Que é o Osciloscópio RTA Pra saber as frequências Certinhas do teu carro Passa pra frente Esse outro É Queda de frequência De 20 kHz A 20 Hz Então ele faz Uma queda de frequência Pra você ver Às vezes Onde que está Distorção Se você está Sentindo falta De alguma frequência Isso daí também Pessoal É pra quem Manja mesmo Quem já está acostumado A mexer com Com A instalação do som Deixa pro pessoal Mais profissional Mas é legal Pra você Entender Quanta coisa Que a gente tem Pra deixar o seu som Com a maior Qualidade possível Então Vamos pro próximo Esse outro aqui É violino e piano Utilizado pra testar A qualidade de áudio O violino Tem que soar Claro e definido Como um instrumento Ao vivo Tá Então assim Você tem que ter Uma referência Você tem que escutar Um violino Você tem que escutar Um piano Pra entender Pra ver Pra entender Se o som Tá chegando Perto Ou não Não tem nada a ver Com violino e piano Tá Então a ideia é o que? Que o seu som Chegue mais próximo Do violino e piano Gravado É O mais real Máxima realidade Possível Mas pra isso Tem que ter Essa referência Tá E vamos pro próximo Aqui já volta pros Volta aqui Lá já volta pros Efeitos São esses efeitos aqui Aí aqui as frequências De 1kHz De 10 a 14 Então na hora que você clicar Vai tocar as frequências Vai tocar 10 Vai tocar 11 12 13 14 Pra você Sentindo Daqui também é O pessoal mais técnico Tá pessoal Pra vocês Às vezes vai fazer uma caixa Quantos hertz que a caixa Tá tocando legal Aí às vezes por aqui você Consegue O tweeter Qual É Qual Ele tá em quantos hertz Que tá dando Um som legal Até mais por uma referência mesmo Isso aí Aqui tem as setinhas Pra voltar E Também tem a parte do menu Menu raiz Menu título Você volta aqui pra A parte da introdução Então a gente fez esse CD aí Justamente pra você Que tá começando A colocar um produto De qualidade no carro Pra você Explorar Essa alta performance De som Que a gente tá Começando a trabalhar Nos carros E é isso aí Você viu que show DVD Abraço Eu sou o Claudio Você tá na Fábrica do Som